Olá, seja você muito bem-vindo a mais um Palavra Aberta aqui na TV Câmara. Atualmente, o Brasil se encontra na categoria de envelhecimento moderado, em que as taxas de fecundidade e de mortalidade estão em queda. Nesta etapa, ainda temos uma proporção importante de jovens, mas a população idosa começa a aumentar. Em cerca de 20 anos, a população brasileira será considerada envelhecida. E se mantida a evolução populacional prevista, o Brasil terá mais idosos do que jovens em 2060. Diante desse cenário, especialistas sugerem o que chamam de geriatrização do sistema de saúde, que inclui a melhoria da formação de profissionais para atender os idosos, o aumento no número de geriatras e o fortalecimento de equipes multidisciplinares. Eu sou o William França e é sobre uma audiência pública que discutiu essa questão ligada à saúde da população idosa no Brasil que eu converso agora com a autora da proposta, deputada Rogéria Santos, que representa o Estado da Bahia pelos republicanos e que inaugura seu primeiro mandato aqui na Câmara. Deputada, seja muito bem-vinda ao Palavra Aberta. Muito obrigada, William. É um prazer enorme estar aqui com você, com todos os telespectadores que sempre abrem as portas para nos receber com tanto acolhimento, com tanto carinho. Vamos lá. Deputada, a senhora está diante de um problemão, né? Na verdade, não sou só eu. E é isso que a gente veio fazer aqui. Dizer que um problema como esse, a falta de médicos geriatras no Brasil para atender essa população que faz parte deste país, que já está na reta do envelhecimento. Nós não vamos envelhecer daqui a 20 anos. Nós já estamos nessa reta. E a minha grande preocupação hoje, William, quando eu paro para analisar essa situação, é como estão esses idosos que estão nesta ponta e que necessitam de um cuidado mais específico, de um olhar mais clínico específico de um geriatra. Como estão essas pessoas? Hoje já estão desassistidos. Totalmente, porque se a gente for olhar os números hoje, a maioria dos idosos hoje que existem são dependentes do Sistema Único de Saúde. Assim como todo o resto da população, que cerca de 75% da população brasileira depende do SUS. Diretamente. Exclusivamente, eu diria. Pois é. Imagine isso quando você traz números e você diz que nós temos um médico geriatra para cada 140 mil brasileiros. Tenho alguns números aqui para ajudar a senhora. Vamos lá. Segundo o Conselho Federal de Medicina, existem 2.700 especialistas registrados por lá. E na Sociedade Brasileira de Geriatria, só 1.691. Desses, 55% estão em capitais. E para piorar um pouquinho, 58% ou quase 60% estão na região sudeste. Ou seja, neste momento, a tal cenário, o resto do país está desassistido, exceto a região sudeste nas capitais. Completamente. E até mesmo na região sudeste, a defasagem é grande. É uma... Na verdade, quando a gente olha para essa situação, ela é tão... É meio que sorrateira, porque ela está embaixo do tapete, né? A gente... Esse é um problema invisível, que a gente não se percebe. Quando é que nós vamos perceber? A senhora está colocando luz nesse problema. Pois é. Sabe quando a gente percebe? Quando envelhece. Quando envelhece. Ou quando alguém da nossa família necessita dessa assistência. A gente discutiu muito sobre essa temática, inclusive na questão da criação de centros de acolhimento, centros de referência, que hoje, muito poucos, ou quase nenhum, centros existem no Brasil. Sejam centros de mera convivência, onde o idoso possa ali ter um convívio saudável. A gente não está nem falando de um lar de idoso que o idoso fica lá. Não, ainda nem chegamos aí. É só um intermediário, né? Uma questão de convivência, onde ele possa ali... Um ambiente... Aquele idoso que ainda está em movimento, que ainda está saudável, que ele ainda não chegou nessa fase. Porque o que acontece? Nós temos hoje, isso foi explicação inclusive de um dos técnicos que representou o Ministério da Saúde. Ele trouxe para nós essa informação. Qual? Que existem três tipos de médicos no Brasil. Os médicos clínicos, os médicos de família e os generalistas. Então, o que ele nos informou é o seguinte. Os de família e os clínicos estão aptos a atender a demanda dos idosos. Quem são esses de família e clínico? São os que estão nos postos de saúde da família, são os que estão nas roupas. São aqueles que também compõem o programa Mais Médicos, por exemplo? Todos. Todos eles que também têm uma demanda muito grande. Mas também, eles não são só para, né? Não, não são só para. E detalhe, hoje, é que pela falta dessa especialização, a tratativa com os idosos acaba não sendo muito positiva. porque o idoso, com comodidades trazidas pela vida, porque você sabe, a nossa vida começa ao zero, ou começa, bora lá, no útero de nossa mãe. Mas a gente nasceu, então começou com zero ano. Tudo isso que a gente vive vai interferir diretamente na nossa velhice. Como é que eu estou me tornando idosa? E eu me pergunto sempre isso, porque este ano eu faço 57 anos. Se nós formos ver pela faixa etária, eu estou bem perto de estar lá no estatuto. Dá três anos, a senhora já está cruzando a fronteira, né? Pois é, não menos, dois anos e meio. A senhora cruza a fronteira. Pois é, por conta da limitação de idade. Como é que nós estamos envelhecendo? Como é que uma criança, um adolescente, um jovem, viveu uma vida de necessidades, de sofrimento, ele vai envelhecer saudável? Eu queria trazer um outro ponto dentro dessa sua oportunidade de colocar luz no tema. Dos cerca de 42 mil alunos que fazem residência médica no Brasil, segundo os dados que foram apresentados no seminário, apenas 0,7%, ou seja, nem 1% desses 42 mil optam pela geriatria. Isso significa que tem um erro lá desde a formação, né? A gente falou muito disso e aqui eu quero parabenizar a participação da professora Margot, ela que é professora aqui do DF, professora universitária, e ela trouxe isso muito latente, assim como também a professora Carla, a doutora Carla, na verdade. O que que acontece? Esses médicos, eles passam. Os generalistas são esses médicos que não passam pela residência, né? Eles nos explicaram. Esses generalistas necessariamente não fazem nenhuma especialização. Os da família fazem família. Os da... os clínicos fazem clínica. Então, o maior problema de tudo isso é que ninguém ouve falar de geriatria na universidade. Não tem nem cadeira pra isso. Não tem. Não tem uma disciplina que trate do tema. Não, e aí como você vai trazer uma realidade desconhecida? É, sim. Então tem que fazer um trabalho de base. Mas um outro dado importante que também foi discutido no seminário é que a gente está falando até agora só de médicos, mas não são só apenas médicos. Não. Existem outros profissionais envolvidos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, nutricionistas, entre outros, né? Sem dúvida. Por quê? Exatamente pela falta desses especialistas, existe um planejamento e aí, inclusive, o governo federal está debruçado na construção de um plano de cuidados, então que vários ministérios estão debruçados nisso, para trazer exatamente como um vetor essa questão multidisciplinar. Essa questão multidisciplinar, onde o idoso vai poder ter ali o nutricionista, assistente social, fisioterapeuta, o educador, ele vai ter à disposição dele uma equipe multidisciplinar para atendê-lo. Mas esses casos são aqueles casos, como a gente acabou de falar, que podem se dar nesses centros de convivência, por exemplo, com idosos que ainda estão bem, estão saudáveis, são viris, estão com a sua vida funcionando completamente, porque tiveram oportunidade melhor do que aqueles que já estão numa fase muito complicada. Nosso tempo está se esgotando, lamentavelmente. Sério que já foi 10 minutos? Já se passou o tempo. Eu queria ver com a senhora, mas ainda dá tempo. Providências podem ser tomadas? Sem dúvida. A gente tirou uma lista lá de iniciativas. Primeiro, a formação de um grupo de trabalho com os especialistas para a construção de várias questões, dentre elas, inclusive, pressionar o governo, o Estado brasileiro, a ratificar a nossa declaração dos direitos da pessoa idosa. Nós ainda não ratificamos isso, o nosso tratado ainda está sem essa ratificação. Então, nós temos um estatuto, nós temos leis desde 1994... Tem que dar legitimidade e uso a essas leis. Tem que dar força, juridicidade. Então, tudo isso começa quando a gente... A senhora, como advogada, entende bastante desse assunto. Pois é, quando a gente adere a um tratado, a gente assume um compromisso. E, dentre outros, fomentar essa discussão, inclusive, nas questões da formação das universidades, que foi uma das coisas que a gente levantou lá. Então, vamos qualificar esse grupo para dar uma assistência a essas... Já que não temos o profissional, então vamos qualificar. E aí, várias outras iniciativas, mas os idosos podem ficar tranquilos, que a gente vai movimentar e movimentar muito essa temática. Muito bem. Comitado Rogério Santos, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no Palavra Aberta. E fica o convite, assim que a senhora tiver novidades do assunto, esse é um assunto que interessa muito e a muita gente. Certamente, William. Muito obrigada pela participação. Obrigada mais uma vez por abrir as portas. Eu que agradeço. E eu me despeço aqui agradecendo também a sua audiência. Quer saber mais detalhes sobre o tema sobre o qual conversamos aqui? Ou mesmo sobre todas as outras discussões do Parlamento? Acesse o nosso portal na internet, câmara.leg.br. Para rever esta entrevista, busque o canal da Câmara no YouTube. E fica como sugestão a dica para seguir as redes sociais da Câmara no Twitter, no Facebook, no Instagram e no TikTok. Novamente, muito obrigado por sua atenção. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legenda Adriana Zanotto